Você tá preparado? Nesta música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Agora vamos cantar em inglês. Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. É tão bom para mim. É tão bom para mim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Quem já conhece a Jesus. Yeah! Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta 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 Se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e podes me ouvir